E aí galera do Tecle, hoje uma boa notícia para quem tem o Moto G4 Play, primeiramente antes de qualquer coisa eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa que eu acho que é básica, todo mundo que tem um canal no YouTube pede isso, a gente não é diferente, a gente também está trabalhando para o canal continuar crescendo, mas a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, isso, clica ali embaixo naquela tarjinha vermelha, inscrever-se e depois clica no sininho para você receber o aviso de quando tem vídeo novo, isso é importante porque com isso o canal cresce e você também vai ter novidades, enfim, vai ter um monte de coisa bacana para saber sobre tecnologia e basicamente sobre smartphones que é o foco básico aqui do Tecle, então vou trazer para vocês uma novidade legal para o Moto G4 Play, muita gente liga, liga para o canal, escreve, deixa ali o aviso, pelo amor de Deus o que está acontecendo, não veio ainda atualização do Moto G4 Play, o G4 já recebeu, o G4 Plus já recebeu, quando é que o meu G4 Play vai receber? Então a informação quentinha agora que chegou da Europa, Motorola vai atualizar sim o Moto G4 Play e o Moto G4 Play vai ser atualizado quando? O Moto G4 Play vai ser atualizado a partir do mês de junho, isso mesmo, estamos no mês de abril, tem o mês de maio ainda todinho, a partir do mês de junho, a partir do mês de junho, o Moto G4 Play começa a ser atualizado. Gente, atualização de um smartphone não é assim, ela vai ser atualizada em junho, pá, em junho já começa, todos os smartphones recebem ao mesmo tempo a atualização, não é assim, tem um tempo, ele começa a ser atualizado em lotes, primeiro para os desenvolvedores, depois para os smartphones comprados sem marca de loja e depois para os smartphones ligados às operadoras e isso é em lote, você imagina, são milhões de smartphones espalhados pelo mundo inteiro e isso não se atualiza assim de uma hora para outra, então tem que dar um tempinho mesmo, então é a partir de junho, pode ser que o teu smartphone chegue em agosto, de setembro, mas vai chegar, o legal é que chegue, não se desespere, fique tranquilo, a atualização vai chegar, qual é a atualização? Android 7.0, então é o Android 7.0 fresquinho, novinho chegando para o smartphone Moto G4 Play, então ele tem o Android hoje 6.0.1, Marshmallow e vai ser atualizado. Tem duas versões do Moto G4 Play, tem a versão DTV e a versão comum, então a versão DTV também vai receber atualização, são as duas versões. Dado o recado, não esqueçam de inscrever-se no canal, não esqueçam de curtir, é importante para a gente, para a gente poder continuar crescendo e não esqueça de compartilhar também os vídeos com seus amigos aí, porque afinal de contas não é só você que pode ficar sabendo disso, outros também precisam saber dessa super novidade, divulgação oficial Motorola vem sim atualização para o Moto G4 Play e o Play TV também. Um abraço para todos e até o próximo vídeo, valeu!